Tem uma coisa desagradável que acontece de vez em quando na aviação. A colisão com pássaros. E acreditem, é muito mais desagradável pro pássaro do que pro avião, obviamente. Mas tem um caso espetacular na história da aviação. A colisão de um Boeing 737 com um peixe. Senta que lá vem história. Aproporto de Carrasco Montevidé, Uruguai. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Ah, o Alasca e seus belos pôres de sol. Em uma dessas tardes maravilhosas, lá no sudoeste do Alasca, em 30 de março de 1987, aconteceu uma das histórias mais impressionantes da aviação. O Boeing 737, que fazia o voo Alaska Airlines 61, tinha acabado de pousar em Juneau, que pra quem não sabe, é a capital do país. Temperatura ali beirando os 10 graus, que pro Alasca é uma maravilha, um mó calorzão, né? Alguém aqui assistiu uma série que passava, se não me engano, no Discovery, chamado Flying Wild Alaska? Então, não tem muito jeito de se conseguir as coisas lá, se não for por meios aéreos. Porque o estado do Alasca é praticamente deserto, ele não tem estradas. E a tripulação ajuda muito em tudo que pode pra manter o grande estado gelado funcionando. Se não, não funciona. Pensem assim, o Alasca sem aviação não ia existir. Simplesmente isso. Pois bem, o voo 61 iria pra Yakutat, depois Córdova e terminaria em Anchorage, a cidade que todo mundo acha que é a capital do Alasca, mas não é. No cockpit pro voo, tínhamos o comandante Bill e o copiloto Bill. A gente tem que admirar a criatividade desses apelidos americanos. O avião que eles iam comandar era um 737-200 do tipo Kombi, metade passageiros, metade carga. Se você não sabia que isso existia, sim, isso existe. A Varig, inclusive, teve Jumbo 747 que tinha configuração Kombi. O voo era pra ser tranquilo. Só que nesse dia, um inspetor do FAA ia fazer um check ride. Ou seja, ele ia sentar no acentozinho lá no jump seat do cockpit do 737, pra observar a performance da tripulação em rota. Vê como é que eles estavam pilotando, como é que eles estavam se comunicando, os procedimentos de controle de tráfego aéreo, ou seja, um check normal, né? Só que quando tem um inspetor assim na cabine, o ambiente já fica um pouco tenso pra tripulação. É como você fazer uma prova de matemática com a professora no teu cangote, manja. Mesmo que você saiba os cálculos, você vai ficar tenso. O comandante então briefou o inspetor a respeito do que a tripulação esperaria dele durante o voo, incluindo no briefing que o inspetor ia ajudar a fazer o scanning do tráfego. Ou seja, ele ia observar pelo parabrisa se tinha um avião no sentido contrário, se tinha pássaro, essas coisas. Tudo pronto, todos a bordo, portas fechadas. Eles iriam decolar da pista 26 em direção à primeira escala. Enquanto eles estavam lá taxiando, o comandante viu, olhou pela janela assim, e viu um bando de águias circulando ao sul da pista, lá perto da Ilha Douglas. As águias são muito comuns no Alasca e os pilotos sempre ficam de olho nelas. A decolagem de Juno nessa época consistia numa curva à esquerda, logo depois que o avião saia do chão. Mais ou menos como acontece no Santos Dumont, sabe? Que quando decola em direção ao Pão de Açúcar, o avião já não faz uma curva para a esquerda. Então era mais ou menos isso. Tudo pronto na cabeceira, potência aplicada nos JT-8D que faz um barulhão. 737 corre pela pista e decola. O Bill começa a curvar para a esquerda durante a subida e pede o Gear Up, né? Trem em cima. Enquanto o trem sobe, todos os três, inclusive o inspetor do FA, percebe uma grande águia vindo pela esquerda, que era o sentido que eles estavam fazendo a curva. Pela velocidade que eles estavam e o ângulo do nariz, eles percebem que eles vão passar por baixo dessa águia. E até com um espaço razoavelmente grande. Isso dá um pouquinho de alívio neles. Porque bater numa águia de, sei lá, uns dois quilos que pese uma águia, voando a 300 km por hora, gera uma força de impacto gigantesca. Pois bem, se eles viram a águia, é óbvio que a águia também viu eles, né? Afinal, tem aquele ditado, fulano tem olhos de águia. O fato é que a águia, na hora que percebeu o avião, ela tipo, deu uma parada, fez uma curva fechada, desviando para o sul. Tava tudo certo, o avião ia passar por baixo, só que de repente, pum, um barulho de impacto no lado esquerdo do avião, bem atrás da janela do comandante. Aí o Bill deu uma risadinha, olhou pro copiloto, olhou pro inspetor e disse Vocês acham que eu acabei de bater no que eu acho que eu acabei de bater? Aí os outros dois, é que todos achavam que tinha visto a águia soltando um peixe de mais ou menos uns 40 cm quando ela fez a curva. Será que eles tinham batido num peixe? Depois daquele silêncio no cockpit, aí os pilotos começaram a checar todos os instrumentos. Verificou todos os instrumentos do motor, todos os comandos de voo, ver se tava tudo legal, podia ter sido um barulho no motor, um stall. Verificaram tudo, tava tudo certo. O comandante pega o rádio, liga pro setor de despacho e da manutenção também, pra decidir o que que ia fazer. E eles contaram que achavam que tinham batido num peixe. E aí todos os setores juntos, mais a tripulação, decidiram que baseado nas informações que eles tinham e como o avião tava se comportando, ia seguir o voo pra Yakutat. Será que é lá que se fazem Yakuts? Durante a aproximação pra Yakutat, eles chamam no rádio e avisam pra estação lá que a aeronave tem que sofrer uma inspeção de manutenção. Só que lá em Yakutat, não tinha manutenção qualificada pra fazer a inspeção. Então, a empresa pegou um mecânico que saiu lá de Juno pra ir atender lá. E a Alaska Air acabou alugando um Piper Cherokee. Que é até interessante né, uma empresa aérea alugando um táxi aéreo pra levar um membro da manutenção. Mas aí colocou o mecânico a bordo e decolou o aviãozinho lá de Juno pra ir pra Yakutat. Como as fofocas na aviação, elas andam muito mais rápidas do que qualquer avião supersônico, Enquanto o 737 taxiava pra chegar no gate, os pilotos perceberam pela janela que quase todo o aeroporto tava lá esperando eles chegarem. Porque ó, o pessoal já tinha passado a fofoca no rádio que o avião tinha batido no peixe. Pessoal da aviação é fofoqueiro pra caramba. Os pilotos desceram do avião pra fazer a inspeção antes do mecânico chegar. E eles esperavam ver alguma coisa. E eles viram uma moça abaixo da janela lateral do... mais ou menos aqui ó, deixa eu pegar um 737 aqui. Mais ou menos aqui ó, embaixo da janela do comandante. Tinha um amassado ali e aí tinha um risco de sangue pela fuselagem e algumas escamas. Então, do jeito que tava, não podia continuar. O piloto então subiu e pediu pros passageiros desembarcarem. E aí explicou, né, pelo microfone lá, o que que tinha acontecido. Que eles tinham batido no peixe e que eles tinham que esperar o mecânico chegar lá de Juno e blá blá blá. E é claro que um monte de passageiros não acreditou que o avião tivesse batido no peixe. Eles acreditavam, na verdade, é que o piloto tava tentando enganar eles por causa de algum outro problema maior. E aí inventou essa história do peixe. Igual esses leitores de portal fazem aí quando uma empresa cancela o voo por causa do calor. E aí ninguém acredita e aí fica inventando teorias mirabolantes. Quando o mecânico chegou e inspecionou, encontrou metade de um salmão de uns 2kg preso entre a raiz da asa e a fuselagem. Não teve assim muitos danos no avião. Então, o embarque foi liberado e seguiu viagem pra Ancorente. E a partir deste momento, Juno Airport acabava de entrar pra história como o primeiro aeroporto do mundo até uma colisão entre um avião e um salmão. A história se espalhou igual rastilho de pólvora. Dois dias depois, estava na capa de todos os jornais. Só que a data era 1º de abril. E aí um monte de gente não acreditou, pensava que era brincadeira do dia da mentira. Só que não era, era verdade. Aí em homenagem a esse feito, a Alaska Air pintou um dos 737 da frota dela com um salmão na fuselagem. Olha que legal! E a decoração interna também é diferente, lembra tudo sobre a acontecida. É como se fosse um museu ambulante. E você? Você sabia dessa história da colisão de um avião com peixe? Muito maluco, né? Pra mais histórias de aviação assim, só aqui no Aviões e Músicas. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!